E aí Cadê? Acho que tem outro vídeo aqui, deixa eu achar aqui, ó Um momento exato Que ele salva a menina, ó O menino ia bater a cabeça, o rosto Cara, podia dar um traumatismo craniano Ó, morte E o cara lá, ó Tropicu entortou o pé, mas salvou a menina, ó Top demais, guerreiro, parabéns Você foi um anjo nessa Olha aqui, galera Meu Deus do céu Aqui, tá Ela agradeceu ele E tá saindo ali, ó Deixei borrado aí pra não aparecer as imagens Mas foi heróica Parabéns Guerreiro é um top mesmo O mundo precisa de pessoas assim Que se preocupem com as outras pessoas Vambora 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 Vambora